Ele vai mandar eu encostar, quer ver? Ele vai mandar eu encostar. Olha aí, ó. Vai, para de andar, para de andar. Ah, pelo amor de Deus, velho. Na moral, se for pra fazer merda, faz direito. Puta que pariu, velho. O que é que eu tô fazendo? Ah, vai tomar o cu. Se quiser matar, mata. Vai se... Mano, pelo amor de Deus. O que é que eu tô fazendo, c******? Tamo um cara de cara fazendo merda aí. Vai tomar no c******. Bom, galera, antes de começar a ouvir, só queria mandar salve aqui para mais alguns apoiadores do canal aqui. Beleza, aqui é o 2KTSA, meu brother aí. O William G, que é o William Godd. Leonardo Leardini, valeu, Leozão. Pro Fabricio Gameplay, é nóis, Fabricio. E pro AR Gamer, valeu aí. É o geral aí que pode se tornar membro do canal aí. Se você quiser ganhar um salve aí, apoia nóis aí, que é nóis. Beleza, valeu, tamo junto. Bora, bora, bora mesmo. E é Charlie, é? É Charlie. É, gostei, filho, velho. Bora nesse Vectra aqui, Charlie. Esse carro aí é uma buceta, meu irmão. Desça aí, 109. Hum, tô sentindo em quantas, Victor? Entra, Charlie, entra, Charlie. Entra, Charlie. Canto direito, super... Puxa, foi banido. Por que subir em cima do carro? É, tá aí, tá vendo o que que tu faz? Parabéns, Victor, parabéns. Muito bem, Victor. Por que que tu fez assim, ó, o cara subir em cima do carro, Victor? Foi tu que mandou o cara subir, velho. Foi tu que mandou... Eu falei, entra, entra. Vai lá pra ajeitar o carro ali, vai lá pra não ajeitar o carro ali, vamos botar ali um... Esse carro é teu? Vai lá na praia, lá no negócio da praia, pra gente tornar o carro, tornar o carro. Super... Aí fodeu. Aí fodeu. Aí tu matou de frente com o EB. Aí eles tão vindo atrás. Ele desbaniu o spoiler, velho. Tu tá no Discord, fala pro spoiler, pro spoiler entrar de novo, que ele desbaniu. Tranquilo, esconde. Ah, do teu cu! Não, vai no TSIAP e pro spoiler entrar de novo, que ele desbaniu o spoiler, ele baniu errado. Tá bom, tá bom. Tá bom, fala em baixo. Entra com carona. Meu irmão destranca o carro. Não, Victor, tá impossível, velho, jogar contigo assim. Victor, pelo amor de Deus. O cara sempre ganhado, meu filho. Victor, aperta O, Victor. Aperta O, Victor. Aí, aí, Victor. Entra, Victor. Victor, entra no carro. Tô bugado, nojão. Aperta G. Aperta G, olha aí, ó. A G é aqui, Victor. É aqui, ó. Entra, Victor. Victor, essa música vai dar copyright, Victor. Entra, Victor. Vai ficar aí, Victor. Vai ficar aí, Victor. A música é no meu carro, caralho. Que porra... É burro, cara. Que loucura. Victor, pede pro spoiler entrar. Pede, pede pro spoiler entrar. Entra, Victor. Entra, Victor. Victor. Ô, Victor. Ô, Victor. Aí foi God, falando... Tem uma farmácia aqui do lado. Tem uma farmácia. Tem uma farmácia. Pera aí, parceiro. Deixa o cara falar um negócio aqui. Pera aí, rapidão. Sobe em cima do carro. Sobe em cima do carro. Vamos dar rolê. Isso. Dá rolê em cima do carro. Bora, sobe aí. Isso. Bora dar rolê. Pode banir o... Quebrou o carro, Victor. Não, não. Aí é forte. Ô, Victor. Ô, Victor. Cadê o Victor, velho? Não sei. Ô, Victor. Então eu vou dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? Cara, deixa... Vai, 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 vai. Levantando aí, ó. Mano, Cooper. Que deselegante. Tem uma farmácia aqui do lado de casa. Aham. Bota essa música não, filha da puta. Bela, calma aí, gente. Desculpa por vocês que estão mandando ponto. Eu não estou prestando atenção. Porque vocês mandam na hora que o cara está falando. Aí eu não consigo estar testando as duas coisas, entendeu? É verdade. Quando eu estiver com dois monitores, se Deus quiser... Ó, contra a mão, filha da puta! Manda a tela. Ixi, então ela está pequena. Fica de boa. Pelo amor de Deus, meu irmão. Tá difícil. Ô, caminhão! E aí, beleza? Pera aí, pera aí. 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 Pera aí, pelo amor de Deus. Que diabé é isso, velho? Bora, bora, Vitor! Já apareceu uma notícia jovem, morre em Natal, jogando o nosso. Sentado na cadeira do Lucado. Suspeito já vai vencer, você já sabe que já foi, né? Foda, Lucão. Não, fui ele. Tira a música aí, parceiro, por favor. Tira a música aí. Vamos nessa moto aqui mesmo. Tira a música, tira a música! É eu não, vai... É não, é o pregui da tua mãe. Caralho, tu comprou o carro mais pico aqui do ouvido. Foda a multa, Vitor! Foda, susto do crime, nem carteira eu tenho. Vamos para a carteira, filho! Vitor, que porra de carro é esse, Vitor? Tem uma rola pra dentro, ó, pra... Meu Deus, o Vitor foi banido. Se fodeu! Nem fudeu. O Vitor foi banido. Foi erro, amigo. Já foi desbanido. Meu Deus, velho! O Vitor tá ligando pra mim. Ô, Vitor! Vitor, pera. Manda ele errar. Ele errar o buraco do cu da mãe dele. Não, mas aí se ele errar, porra... Vitor, não é assim não, Vitor. Manda uma mensagem pro policial aqui, manda uma mensagem... Policial, o rapaz quer mandar uma mensagem pra você aqui, policial. Fala aí, fala aí, amigo. Meu parceiro, tá fazendo trabalho, será que tu... É claro. Pode me fazer uma pergunta, seu policial? É o seguinte, tá ligado? Tu tem uma cachorra. Mano, você quer tirar a música aí, policial? Fala aí, fala aí, agora vai. Fala da cachorra de novo, pergunta de novo. Não, pera aí, pergunta da cachorra de novo. A gente tem que ser lá no policial, filha da puta. Pergunta, pergunta, policial. O seu policial. O policial caiu, calma o policial. Vai, Vitor, tá naquela porra. Vitor, tá naquela porra, negócio de cachorra na bunda. Caralho, colho... Garreada, é, parceiro, isso aqui? É, garreada, garreada. Ei, meu irmão. Ei, policial, pera aí, policial. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vente o pé, vente o pé. Abre esse cacete é tudo da sua mãe. Ei, policial, calmou, calmou, calmou. Policial, policial. O que foi a Vitor que eu tava fazendo a pergunta? Eu sei lá, meu amigo. Era, vai, era. Posso falar a pergunta? Desce do carro, vim. Desce do carro. Caraca? Que passeio, vim. Cuidado, Vitor, Vitor. Fuga não, Vitor. Vai dar merda, Vitor. Vai embora, Vitor. Vai embora. Tem um medo do cano aí. O carro pode funcionar, Vitor. O cara pode funcionar. Vitor, dá fuga, Vitor. Pula, Vitor. Fuga do esgoto, fuga do esgoto, Vitor. Fuga do esgoto, Vitor. Vai pro outro lado, pra cá, Vitor. Peguei, peguei. Olha lá, olha lá. Errou o torno. Anda, Vitor. Corre, Vitor. Corre, Vitor. Ah, fudeu. Fuga da ele. Pegaram ele, pegaram ele. Eita, ele me viu. Aí, ó. 3, 2, 1 e... Valeu, galera. É... É o crime. Entra, Vitor. Meu Deus, cara. Tu é muito lerdo, Vitor. Eu vou jantar. Aí eu vou. Vai jantar o quê, Vitor? Essa é hora de jantar, Vitor. Eu vou jantar. Salve pro Luiz Felipe. Cadê? Vai não, vai não. Vai não, que ela tá em casa, que ela tá de bom. Não me enchei. Não me enchei. Encostou, bora. Eita, encostou, 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 encostou. Dá, aí. Tem que encostar. Calma, policial, calma, policial, tá em choque Perdeu Ai, policial, ai Calma Ai, 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 policial Caralho, policial, tá maluco Ele me prendeu, ele me prendeu Meu Deus, velho Que porra é essa aí, policial, pelo amor de Deus Comandos Pelo amor de Deus, policial Tu é cega, meu irmão Mano, tu vai me prender não Não, ai é foda Não, 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 vou ser preso, vai pra aí não Vou ser preso Por que, velho Oxi Vai me prender de novo Não, vai tomar no seu cu Me pega agora, cor Tua mãe é minha, filho de rapariga Tu tá matando por que, mano Não, tu tá matando por que Qual o motivo Não, qual o motivo, qual o motivo Não, tá beleza Não, beleza Eu vou denunciar possível e vai tomar no seu cu, então Vai tomar no cu Ei, parceiro, como é que tu tomou esse carro Como é que tu no carro assim Isso aí, briga aí, parceiro Briga aí Ah, e é produzir minha live aí, porra Escuta só por aqui Fala, mano, fala Por enquanto tem que ir de a pé, né Tem outro jeito Ei, do Vectra Perdei, eu perdei, eu perdei o GDD Meu amigo, tá foda Não, Vitor, valeu Quero saber mais não Vai tomar no cu, foda-se Não Ah, toma Ele tá Procurando Eu quero que vocês foda-se Opa, Vitor Tá aí, mano Caralho Meu irmão Vamos subir nessa porra Essa base aí É assim, é assim Presta atenção Presta atenção A gente vai ter que subir na Lá em cima Lá em cima Lá em cima Mas peraí Vamos tentar descer Vamos tentar descer Vamos tentar dar um jeito de descer Calma aí É porque aqui é um teto invisível, tá ligado Tem que ter um jeito de descer, mano Não, tem um jeito de descer Cala a boca Cala a boca O cara lá embaixo Cala a boca Cala a boca Filho de rapariga Filho de rapariga Policial vai godo Godo Moço Vitor, 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 Vitor O Otámo sendo aquele escarro O Adem vai chegar ali, pô Vai banhe nós Pronto, aí ele abre a base Ele abre o ban No teu escuro De novo Não, mas aí Dessa vez é sem volta, entendeu Já assistiu aquele filme A volta dos que não foram A trança do rei careca A Adem tinha uns cara Em cima da base ali, viu Adem Eu vi, ó Vi um bocado de cara Em cima da base ali do cara, ó Pode banir tudinho Pode banir Não tem mais não, pô Pois tá contigo O nosso palanço Feliz por isso estou aqui Parceiro, tá impossível, parceiro, ó Caralho, tu é chato, mano Porra, sai Não, mano, não, 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 não Não vou, não Vou trocar até esse Não, não quero, não Não quero, não Eu quero ver se teu carro sobe aqui Mano, eu vou pegar um carro Na moral Eu vou ficar rodando lá Por lá, pela área 51 Vou comprar um carro ali Vou rodar lá na área 51 Vou ficar rodando por lá Foda-se, velho Olha meu irmão geme aí, velho Caralho, esse cara é muito chato, mano Ele vai mandar eu encostar Quer ver? Ele vai mandar eu encostar Olha aí, ó Ah, pelo amor de Deus, velho Na moral, se for pra fazer merda Faz direito Puta que pariu, velho O que é que eu tô fazendo? Ah, vai tomar no curso Se quiser matar, mata Vai se fuder Mano, pelo amor de Deus O que é que eu tô fazendo? Caralho Porra Tamo cara de cara fazendo merda aí Vai tomar no cu Meu Deus, velho Não dá Puta que pariu, velho Lipinho, barba falhada Comprar uma arma E manda esses Vai se fuder, meu irmão Quebrou esse lixo, velho Vai se... Mano, meu irmão Vai tomar no cu, velho Fala aí, fala aí Quebrou só um botão Só uma tecla Não, não, não Mano, pega o carro Pega o carro Vai lá para 51 Vai Caralho, baixa um monte de... Mano, um monte de retardado me seguindo sem parar Aí vem um filho da puta um policial Tipo, tem 40 caras andando de carro fazendo merda Tudo carro roubado Carro que deu socorro no cu Aí eu que tô correndo O cara fala pra me parar Meu Deus, velho O cara quer aparecer Manda ele falar, porra Porque tem um monte de retardado me seguindo sem parar Botando música Gritando Fazendo merda Aí vem um filho da puta um policial E fala Meu Deus, velho Falta foda que eu vou ter Eu ia comprar a placa de vidro E eu ia ter que comprar um teclado agora Aí é foda Não, mas eu não vou comprar um teclado de 20 conto Quebrou, mas não Quebrou só a tecla do... A tecla de apagar, tá ligado? Sim A base do 10 extra A base do 10 extra? Caralho, peraí, peraí então Eita, cara Volta a fita, volta a fita Vai descer Eita, cara Eita, cara Tchau